Informação, prestação de serviços, cultura e muito mais. Assista agora, Comunidade na TV, com Wesley Nacari. Você que está chegando no programa Comunidade na TV e sintonizando sempre, hoje o programa está falando da AMEN, e ao meu lado é o pastor Gilberto. A AMEN, todos que quiserem, nós temos as nossas reuniões, como nós falamos, mensal, originário e conteste nas igrejas. E a referência que eu dou para contato é o meu número mesmo. Também o meu e-mail, posso deixar aqui também para todos, gilbertoonofre, arroba e arru.com, e o meu número, 33 984 14 9286. Aí nós temos os contatos, graças a Deus. E o mais, é informar aqui com os pastores, que vão dar todas as informações possíveis da AMEN. E só um detalhe, a AMEN tem vários projetos, né? É com o Poder Executivo, projetos de intercessão, cobrindo o maior aço com orações. Nós temos também a CMO, onde nós reunimos, né? Dentro do grande projeto da CMO, Campanha Mundial de Oração. Temos conferência de líderes e temos a Marcha para Jesus, todos os homens. É uma bênção. Venha nos conhecer melhor, participar aqui com a gente. A CMO, Campanha Mundial de Oração. Amém. 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 o convite feito por esta ação de missão em especial pelo meu amigo pastor Gilberto vai dar a missão a Jesus Deus abençoe e o Deus abençoe entregar para a outra o estado de missão eu tenho absoluta certeza qualquer para a outra teria uma mensagem muito melhor que a outra teria ainda mais uma mas o que cheguei a gente não viveu para alguém estávamos lá para isso novamente vamos dizer amém obrigado pastor Robert reunião da AMEM os pastores vêm para essas reuniões o senhor está sempre presente a esses eventos fala para nós um pouco aí do trabalho da AMEM olha o trabalho da AMEM é um trabalho de aproximação nós queremos juntos com os pastores da nossa cidade estarmos orando estarmos nos edificando mutuamente porque normalmente a liderança pastoral é uma liderança que costuma ficar assim muito isolada o pastor precisa de ter um espaço onde ele possa compartilhar as suas dificuldades as suas alegrias e tristezas e o espaço da associação de pastores aqui da AMEM é esse espaço onde a gente se reúne a gente ora a gente também é ministrado há uma ministração da palavra de Deus que nos conforta que nos incentiva e também além desse apoio mútuo a AMEM tem o objetivo de aproximar ainda mais a comunhão das diversas igrejas somos igrejas diferentes com alguns costumes diferentes mas a doutrina ela é a mesma cremos que Jesus é o nosso salvador e cremos que através do sangue de Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados então isso é comum a todos nós e também a ação da AMEM é no sentido de que a gente possa estar realizando outros trabalhos que a igreja possa se misturar a sociedade local ao lado do pastor Eziel anfitrião aqui da hoje recebendo aqui a associação dos ministros do evangelho de manhã o pastor Eziel nos recebe aqui tão bem tivemos um café da manhã e agora passando para o culto e logo em seguida é a reunião que acontece tratando de assuntos pertinentes à associação pastora de Itapiruna falou aqui conosco do estado do Rio bonita cidade ali no noroeste do estado do Rio de Janeiro e o pastor Márcio parece que é da capital é isso? o pastor Márcio que antes falou antes de mim aqui ele realmente era da capital a gente também já está aqui mais de 16 anos também nós temos aí pastores o pastor Tafarel também acho que tem uma história lá com o Rio de Janeiro então assim Minas Gerais recebendo aqui os pastores que vêm do estado do Rio de Janeiro e recebendo bem e hoje já meio manhã o suense né pastor? há 17 anos agora que eu estou aqui em manhã o su já sou cidadão manhã o suense já pastor realmente um momento especial essa reunião da MEN quando eu cheguei aqui em manhã o su eu pensei assim eu preciso me entumar com os pastores da cidade e a forma que eu achei de estar entumado com os pastores de estar envolvido foi a associação de ministros e eu vim pela primeira vez para tentar participar frio vou para me ambientar passei um tempo observando e percebi que assim como é bom você não está sozinho então assim você que é pastor a gente que é pastor a gente precisa estar em comunhão com outros pastores até mesmo para a gente perceber que todos nós temos os mesmos problemas passamos pelas mesmas dificuldades e nessa associação a gente consegue trocar ideias a gente consegue orar um com o outro a gente consegue se fortalecer como membros assim como associados é muito importante e eu já faço parte da associação que desde que eu cheguei então nesses 16 anos vai fazer 17 anos agora que eu estou em manhã o su eu sempre participei da associação e hoje eu faço parte da diretoria com muita alegria né e convido realmente você que não participa ainda faça parte vale a pena é algo muito especial para nós pastores conta um pouco dessa história para nós bem rapidamente para quem nos assiste e ainda não conhece essa associação é a associação amém associação dos ministros evangelhos e aqui é unidade unidade das igrejas né quebra de paradigmas é o encontro de várias denominações que se transformam numa unidade isso é que é bonito quando a gente lá no início o pastor Magalhães falecido pastor Hélio e o pastor Fernando homens que subiam o monte orando para que para que acontecesse essa essa associação já houve um momento da gente envolver 15 mil pessoas marchando para Jesus isso é algo que não tem preço é Jesus 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 como é que essas reuniões se desenvolvem elas tem esse propósito de unidade ela funciona dentro de alguns pilares né que tem a ver com café de comunhão e tem a ver com o momento da palavra de Deus que geralmente é pregado através de algum membro da associação ou alguma algum pastor de fora que esteja na cidade a gente dá essa honra para que esses líderes falem para os pastores da cidade e o momento de plenária onde é falado a respeito da divulgação de eventos e atividades que amém ela está relacionada pastor Lucas hoje uma reunião aqui na igreja ceifa da associação dos ministros do evangelho de manhã qual a importância dessa associação para os ministros para os pastores aqui da cidade nós acreditamos que existe um trabalho a ser feito e a gente crê que a única possibilidade de a gente concluir esse trabalho na íntegra é fazendo isso juntos então amém ela é essa plataforma que faz com que a gente caminhe junto em meio a tantas demandas cada um com a sua igreja local com as suas demandas então essa plataforma ela proporciona essa possibilidade da gente caminhar junto para cumprir o que o senhor tem para a gente que nós cremos que só é possível a bíblia diz que os campos estão brancos que a seara é grande que são poucos os trabalhadores e quando a gente está disperso a possibilidade de isso acontecer é mais difícil fazer campanha para a gente fazer alguma coisa para a escola então existem muitas estratégias para a gente abençoar as escolas então nós queremos que os irmãos morassem porque nós estamos alcançados nós vamos dizer que o pastor pregou esse banheiro dá a nossa atitude também é precário pastor batistas presbiterianos são 22 denominações aqui nessa assembleia aqui é isso? é isso? isso mesmo isso mesmo não é muito comum essa associação de pastores é é o que a gente vê aqui é algo um pouco assim diferente como é que o senhor vê essa associação de ministros do evangelho falando uma linguagem de união uma linguagem de comunhão traduz isso para nós como é essa associação de ministros do evangelho aqui em é interessante porque eu não sou aqui da região eu sou do rio de janeiro e quando eu cheguei aqui e tive o primeiro contato com a amém eu também fiquei muito impactado muito impactado porque durante todas as reuniões da amém não são levantadas nenhumas bandeiras sobre denominações sobre pastores muito pelo contrário o que vale aqui é justamente a união esses pastores essas denominações eles se juntam e não são mais apenas prediterianos batistas da assembleia ou das outras igrejas são simplesmente amém uma associação que busca a progressão do evangelho busca continuar falando a respeito de Cristo e usando estratégias para unir um número maior de pessoas de todas as igrejas possíveis para fazermos caminhadas para fazermos evangelismos para fazermos ações sociais e graças a Deus nós temos visto que aqui nessa região o evangelho tem crescido através do trabalho dessa associação que é amém a senhora sempre está presente nas reuniões da amém sempre todos os eventos todas as programações estão presentes eu acho assim que importante essa associação de ministros do evangelho de manhã sul porque reúne os ministros e tem eventos que fazem manhã sul ou a marcha para Jesus estamos todos juntos e eles também são colaboradores com a obra em manhã sul assim aos necessitados mas sempre assim muito descontraído trazendo sempre uma mensagem que cativa que traz sempre muito ânimo e muito entusiasmo ao povo de Deus pastor nessa manhã pregou nessa reunião da amém pastor é é uma associação que traz assim ao corpo de ministro é um envolvimento entrelaçamento e uma comunhão é é notório isso sem sombra de dúvida desde quando eu cheguei aqui há 16 anos já existia essa associação promovendo essa comunhão promovendo essa interação com o povo de Deus com todas as denominações da cidade tem sido muito relevante aqui para manhã sul e região e a gente vê uma presença cristã muito efetiva o senhor ao chegar para cá percebeu isso também sim sim nós somos muito abençoados a região a zona da mata mineira em especial manhã sul que produz o melhor café do Brasil e não temos sombra de dúvida que não é só o clima que faz isso mas a benção de Deus sobre esse lugar por causa de um povo mesmo um povo cristão um povo temente a Deus a cidade manhã sul é uma cidade que tem um povo temente a Deus com igrejas muito relevantes na sociedade magra a senhora está na amém desde 2000 poderia elencar poderia elencar para nós trabalhos ao longo desses anos que foram assim fundamental que sem amém eles não teriam acontecido amém ela foi ela é importante na unidade na unidade das igrejas nos eventos a marcha para Jesus nos eventos de convidando líderes para falar lideranças fizemos vários eventos com pastores de fora mais na área de discipulado de ensino nas igrejas eventos mais ligados mesmo à comunidade evangélica como é que a senhora vê o feedback da comunidade em relação a amém temos uma representatividade muito forte na área vamos falar assim não só evangélica mas como promotores de bem estar social como promotores de acolhimento acolhimento da sociedade que está fraca enfraquecida nos valores morais nós atuamos mais nos valores morais na restauração de família restauração de relacionamento de pais de filhos nessa área que a amém atua eu sou membro da amém há muitos anos desde quando eu morava aqui em Manhuaçu né e indo para Alto de Iquitibá ali nós conversamos com os pastores de Alto de Iquitibá lá em Alto de Iquitibá há muito tempo atrás existia uma associação de pastores mas estava estava inativa aí nós conversamos e reativamos hoje em Alto de Iquitibá chama Opage e a Opage de Alto de Iquitibá é uma cópia da amém de Manhuaçu que a amém de Manhuaçu associação dos ministros evangelho de Manhuaçu é uma associação uma entidade com muito sucesso que agrega vários pastores de várias denominações e tem como propósito a unidade faz um trabalho de pregar o evangelho de unir os pastores e as denominações com muito sucesso com muito êxito há muitos anos e nós levamos a mesma ideia para Alto de Iquitibá e lá nós estamos desenvolvendo uma cópia da amém e eu sendo sócio aqui e presidente da Opage lá em Alto de Iquitibá em Cristo somos um e o Cristo somos mais sócio em Cristo somos um e o Cristo somos mais sócio pastor Gilberto presidente da amém falando aqui conosco da TV com o Brasil para você que vem comigo aí na emissora e você que também no Vale do Aço na TV Caravelas resumo aí dessa reunião e o que tem programado aí para os próximos dias ótimo graças a Deus na cara e todos os nossos ouvintes foi uma reunião hoje foi algo assim surpreendente para nós aqui a parte do devocional a parte porque como nós comentamos no início o CCP o café da comunhão extraordinário maravilhoso o culto com uma palavra poderosa não só palavra mas atitudes reconciliações comunhão aquilo ali foi marcante para o nosso coração graças a Deus e apresentamos em nosso plenário também alguns projetos como adoção de escolas a MEN vai trabalhar agora nesse próximo trimestre nesse foco montando um projeto para adoção de escolas cada igreja do bairro vai adotar uma escola para cuidar dessa escola espiritualmente fazer orações intercessões dar aconselhamento e vai ser bênção esse projeto e a marcha para Jesus está vindo aí em 2023 então a marcha é um dos principais eventos da MEN e nós teremos um momento muito especial então comentamos sobre o projeto e estamos providenciando cantores e toda a estrutura e logística para esse grande evento mas uma benção eu quero aproveitar e agradecer nessa cobertura do programa aqui com a gente eu agradeço a sua pessoa uma pessoa querida nossa amado nosso aqui que Deus continue te usando te abençoando e fazendo a diferença entre nós e que essa comunicação o seu programa de maneira específica possa alcançar muitas pessoas Deus abençoe todos que estão aí com a gente e um feliz dia em nome de Jesus satisfação muito grande poder participar do grupo e dessa reunião da AMEN onde nós podemos comunicar com outros pastores de outros ministérios ter esse momento de comunhão uma palavra também que edifica nossas vidas e é um momento que a gente também recebe algumas orientações acerca do ministério acerca de atuações da AMEN na cidade de Manhuaçu não somente vinculada a uma igreja local mas abrange todas as igrejas que podem ter uma visão mais ampla de ações evangelísticas na cidade e outras ações como de oração de intercessão para que haja mudança no cenário tanto político como a questão da segurança da saúde e nos envolvendo com a cidade envolvendo com as atividades que vem na cidade ou as dificuldades que passam as pessoas nas ruas poder também ter uma abertura na questão social de poder agir nessas áreas a visão da AMEN é de unidade das igrejas unindo os líderes unindo as igrejas e podendo ter uma ação conjunta para abençoar a nossa cidade alcançar através da palavra de Deus e evangelizando cada vez mais nos bairros nas ruas nas instituições nos presídios hospitais clínicas tantos lugares que a AMEN pode atuar através da vida dos pastores dos líderes enquanto nós fazemos parte desse ministério e você que está comigo aí Brasil afora o programa comunidade na TV dessa semana veio amanhã um açúcar 320 quilômetros de Belo Horizonte e aqui conversando com os pastores e conhecendo um pouquinho desse trabalho então você que veio comigo muito obrigado aí da sua audiência da sua companhia o programa volta na semana que vem Música Música Música